Moda, moda De ser a música nem acabou E eu já tô com Deus mesmo fazendo amor Cê rola na palma, mas ele não tá tomando Com desligação a sua, você me encantou Você me encantou Quanto é isso? Que a saudade me faz sofrer o coração aguenta Desse jeito você me desvaz Toda a paz caindo a todos os dedos você me desvaz Que a saudade me faz sofrer o coração aguenta Toda a paz caindo a todos os dedos você me desvaz E o coração aguenta Que os dedos você me desvaz Que a saudade me faz sofrer o coração aguenta De ser a música nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Cê rola na palma, mas ele não tá tomando Se fosse ligação a sua, você me encantou Você me encantou Da a paz caindo a todos os dedos você me desvaz Que a saudade me faz sofrer o coração aguenta Toda a paz caindo a todos os dedos você me desvaz Que a saudade me faz sofrer o coração aguenta Que os dedos você me desvaz Que os dedos você me desvaz